Muito obrigado, Sr. Presidente. Penitenciando por há pouco ter ultrapassado o tempo que tinha disponível, vou agora compensar e ser bastante mais breve. É só mesmo para recolocar aqui três questões que há pouco coloquei, que foram bastantes de facto, mas houve pelo menos estas três que não foram respondidas. Duas delas muito simples. A percentagem de aprovação nesta nova linha, portanto na anterior nós temos, 93% ou 94%, nesta última linha de apoio à economia desconhecemos. O que acham da, portanto, aquela questão de uma empresa que fatura 2 milhões de euros pode poder até 500 mil euros, uma empresa que fatura 1.900 já pode poder até 50 mil, é uma discrepância muito grande e parece-me perfeitamente razoável uma empresa que fatura 1 milhão, 1 milhão e meio, perto de 2 milhões, ter bem mais do que 50 mil euros de apoio nesta linha. E, por fim, é mais importante, que eu julgo que não foi respondida mesmo nas questões seguintes que os colegas também colocaram, que é dos 13 mil milhões de euros que a Comissão Europeia autorizou a libertar nestas linhas, ainda não foi usado nem metade, a linha já esgotou e, portanto, o que é que acham sobre isso? Portanto, não me parece normal que já haja autorização para ir até a um valor tão elevado, metade já tenha esgotado, há muitas empresas que já manifestaram a intenção de usar a linha e que não foram servidas e importa encontrar uma solução para isso. E é tudo, portanto, muito obrigado.